O camando é potente, mas para a Chevrolet, potência e segurança sempre andam juntos. Portanto, ele possui o sistema TPMS, que controla o monitoramento da pressão dos pneus. Trabalha com frames Brembo, de alta performance, utilizados na Fórmula 1 e Stock Car. Ele tem programa de estabilidade, controle de tração, a suspensão é independente da tração traseira, e tem seis LX, dois frontais, dois laterais e duas cortinas. Só que tem um detalhe, o camaro possui um petrofílico de passageiros. Sabe o que é isso? Por exemplo, ou se o ponto o senhor está dirigindo o seu camaro sozinho, e é sofrer uma colisão, só vai abrir o seu evento. Interessante, não é? Aqui na traseira nós temos a dupla saída de escapamento do camaro, que dá ao camaro um roupo incomparável, que juntamente com o seu aerofólio, completam a esportividade e a teneza em conjunto. Além das quatro antenas na traseira, os inspirados do Corvette, luz de reno para o choque, e um imponente símbolo do ICS, super esportos. O interior retrô é esportivo, fino e envolvente, com o conceito interno natural para o capete, o que possibilita ao motorista a passar de ser muito mais super vermelho por dentro. O revestimento não quer nem fogo. Os bancos dianteiros têm ajustes elétricos e o aquecimento. Aliás, os bancos traseiros são debatíveis, o que não é comum na categoria esportiva preta. A transmissão é automática, com seis velocidades, tendo a possibilidade da troca manual pelo volante, através do Active Select. Aliás, repare no volante.